Não estou aqui pra brincadeira Quero lhe dizer sou mangueira Quero lhe dizer sou mangueira Minha mangueira Eu sou mangueira Tá louco! É o Mago de Roça! A sua mangueira! Amizia! 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 Esses são a ladeira Olhando pro céu Inebriado Na memória dessas flores Só com essa edificada no papel Aos amores Aos amores, dores e partidas A certeza que o sol nascerá Real dourada, ouça-me querida Nas voltas da vida O anjo é novo, a sombra e o seu lugar A voz vai encontrar cartola A voz vai encontrar A voz vai encontrar cartola A voz vai encontrar Sou um time retinto De o Zé Clementino, do centro dos teseis Quando o morro foi falar Vai ecoar como um trovão Marcando o sol que resiste Na beleza que resiste É o Senado da primeira estação Negro rei, o povo quer dançar Negro rei, bailado de roubar Bailado de roubar Negro rei, o povo quer dançar Negro rei, vai seu corpo Vou desafiando o tempo Só arte e movimento Realeza em cada dez Arrefez e elegância Príncipe da valé E o chão, e o chão E o chão do dia a dia Passa a passo, lá vou eu E agora a comunidade E agora a bandeira Vamos cantar Com a semente florecer Eu sou a bandeira A bandeira da favela Eu sou cartola, delegado e janelão Fala comigo entre metros e fielas A minha essência é a abertura Esse chão Eu sou a bandeira A bandeira da favela Eu sou cartola, delegado e janelão Fala comigo entre metros e fielas A minha essência é a abertura Esse chão Mas bate Bate outra vez o meu coração Descendo a ladeira Que swing, que swing Olhando pro céu E lembreado Na memória dessas flores Sou poesia edificada no papel Aos amores 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 Onde o morro foi falar, vai ecoar como um tropão Matando o som que resiste, na beleza que reside Pelo cenário da primeira estação Negro rei, o copo quer dançar Vai lá, não te roubar, vai lá, não te roubar Negro rei, o copo quer dançar Negro rei, mas eu vou, vamos lá Vou, ressarpeando o tempo, forte movimento Realize cada vez Alegreza e elegância Príncipe da raleza Escalchando o dia a dia Passa a passe a correr Toda a tira é de laurino Todo o grito, a semente florece Eu sou a mangueira, a bandeira da favela Eu sou cartola, delegado e jamelão Fala comigo entre becos e fidelas A minha essência é a negrura desse chão Eu sou a mangueira, a bandeira da favela Eu sou cartola, delegado e jamelão Fala comigo entre becos e fidelas A minha essência é a negrura desse chão Eu sou a mangueira, a bandeira da favela Eu sou cartola, delegado e jamelão Fala comigo entre becos e fidelas A minha essência é a negrura desse chão Eu sou a mangueira, a bandeira da favela A minha essência é a negrura desse chão Eu sou a mangueira, a bandeira da favela Eu sou a mangueira, a bandeira da favela